o o salve galerinha bom dia quando tá saindo tarde ainda só vejo a verdade eu já to muito feio nossa, eu já acordei como é que vou? não quero come aqui pra mim uma cego com essa boca agora mas ela não tá tem que pegar máscara tem que tomar aquele café uma cest tea o pedro pedro por pita não sei quem é você sabe quem é cadê minha água que eu pedi a briga da mãe foi ela que pegou a água ou foi ele como que é o nome não sou 20 e 20 pronto a gente vai a gente vai para a praia e você pegou minha máscara e pegou minha máscara eu quero ver a Isabela vem para mim a atividade e já estamos na coca faz mapa mais tá aqui ele Nossa meu Deus do céu é bonito até assim gente acordou a Isabela e eu sou assim beleza 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 galera vamos fazer o retorninho agora né família falei isso tá com sol Rapaziada, eu retorno. Vamos que vamos. Hoje é só Budweiser. Tomando coca. Budweiser. Vamos aí. O que vai fazer? O pessoal tem isso. Ainda estamos em Taboã. Não estamos na Serra. Pelo menos eu gravo. Vamos gravar um pouco. O caminho inteiro eu gravo. Pessoal, eu estava aqui em um posto. Minha vó está dirigindo. Eu mandei uma acompanhativa vindo atrás com as motos. Entendeu? Segurança particular. Gente boa. Vou gravar aqui. Como a gente está descendo para a bachada. Saia. Parou. Descendo aí rapaziada. Nós trocando papo todo mundo aí. Naquele velho samba de sempre. Para dar ao clima. Entendeu? E eu vou editar meu vídeo agora. Verdade. Eu vou editar meu vídeo. Pessoal, para quem não sabe. Quando eu falei que ia editar o vídeo. Era esse vídeo do Desenrolados da Quebrada. Se você não acompanha. Acompanha lá. Eu vou dançar. Olha a Isabela lá de fundo do Desenrolados. Sério. É da mais família. Tem um monte de gente esperando o Zulpa passar. Está vendo? Você quer? Não. Meu Deus. Meu Deus. Fecha a língua. Fecha a língua. E aí, Camille. Eu ia trazer logo a GoPro. Sabia? Mas acho que minha tia levou. Quem? A GoPro. Quebrada. Vai embaixo da água. Mas o que é gravar tudo para eles? Fazer Eduardo no estádio. Comigo. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Uma vergonha. É uma vergonha. Vai no estante. Como é que nós encontramos um jogador aí, quem sabe? O meu irmão tá jogando tudo, galera. Eu acho que é. Rapaziada, eu nem saio de doçado isso aqui. Olha o Eduardo, olha o Eduardo, meu Deus do céu. Olha o Eduardo. A maior cena pra andar, mano. O que é isso aí, Eduardo? A cena de boi é essa aí. A maior cena pra andar, tia. Olha o meu bovino. Ele fala, mas pra tirar foto ele quer, né? Olha lá. O que? Não? Eu vou tirar aqui, ó. Não. É. Bem no fundo. Vou tirar aqui, ó. No meio da rua, assim, ó. Olha o estádio aí, ó. Olha o Tior Cruz onde está comigo, ó. No estádio do Santos. Não me mata. Não me mata. Não. Vamos andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Qual é a sensação do Tior? Nossa. Não gosto de um lugar. Não gosto de um lugar. Não me mata. Quiosque. Não me mata em casa. Ou não? Só se for que é banheiro, mulher. Na verdade nós chegamos na praia. Nadar hoje, nadar hoje. Naná hoje. Naná que... Naná. Naná. ai acho que não pode colocar hoje hoje que isso é o peito é que é que isso aqui quer nadar eduarda e nada hoje rapaziada ó chegamos na praia daqueles que eles ficam, que eles ficam, que eles ficam, que eles ficam, que todos não sabem não sei a praia, vamos dizer praia a nossa vida nossa, que arco do meu Deus seu nariz cheio de catato Que arpura, cara. Olha lá o barquinho. Lembra pra ver. Para de gravar os outros. Rapaziada, onde nós estamos? Olha a música do GP. E ela posta foto. Não ia estar na baixada ainda. Vamos gravar. Vamos gravar aí. Tem que gravar eu hoje. Gravar o que, Miss Cabelinho? Deixa eu ver. Oh, verreia. Minha avó foi espirrar aqui. Os caras que estão ali. Todo mundo olhou. Já falei pra ela não fazer isso, não. Se fazer isso na praia, é triste a história. Nossa, você deu mó espirrão. Foi sério, vó. Meu Deus do céu, rapaziada. Que da hora, mano. Maravilhosa. Fala aí, vida. A marezinha que é. A marezinha que é, família. O quê? Calma aí, gente. Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Acho que eu tenho que pegar minha camisa, né? Passar protetor no rosto também? Que protetor, mãe? Eu nunca passo. Minha avó que faz eu passar. Rapaziada, tô aqui na praia daquele jeito, mano. Daquele jeito. Hoje eu vou comer porção de tudo, as policiais. Tenho que respeitar, né? Quem é? Mas aí, meus cabelinhos, vai passar hidratante. Olha as meninas. Eu sei que deve estar com ele. Olha aí, rapaziada. Meu Deus do céu. O Pedro tá achando que Praia de Santos virou a de Miami. Só água. Perpeta Vlogs. Perpeta Vlogs. Gravar o dia a dia aí, ó. Nós tá podendo aproveitar, né, Duda? Fala aí, Duda. Só dor de cabeça. Tá sujando toda a sua bermuda. Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver, amor. Conduz, que essa é boa. Fala aí, alguma coisa aí, rapaziada. Não sei lá. Mano, porque... Você tá na pré-dição. Eu tenho que aproveitar. Olha o sol saindo. É sinal de que a Rapano realmente tá aqui, mano. Mas nós tá aqui. Você não tá vendo? Mula, ela é sinal. Mano, esqueci de ver esses balanços. Meu Deus do céu, nós vamos atirar tanta foto. Puta que pariu. Meu celular, você tá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente... Fala aí, Duda. Fala, Duda. Você solta lá. Onde está no... Ô, vamos no banheiro. É. Segura aqui que eu vou fazer. Mano, vocês têm certeza que não é a minha sensação de fazer isso no mar, não, mano? Não. Não dá, mano. Rapaziada. Mano, sinceramente, sem palavras mesmo, tô aqui, tô tão feliz. Fazia anos que eu não via na praia, cara. Anos, anos. E era só trampo, trampo, trampo. Todo mundo, sabe, tem seu momento de paz, descanso, de tirar o lazer com a família, entendeu? Mesmo que seja como é o mentâneo, tá ligado? Tem que aproveitar como se fosse o último minuto da sua vida, pô. Eu tô tão feliz que eu tô aqui, ó, a velha aí, ó. A velha tá se soltando também. Tô tão feliz, ó. Uma marizinha boa, pô. Clima igual a praia não tem. Eu amo praia, tio. Eu sempre vou admitir isso. Sempre vou falar. Praia é algo que... Pra mim, não tem explicação. De verdade, cara, eu tô na praia ainda, tomando todos os cuidados, né, sempre com a máscara. Sempre. Independente de onde for fazer a máscara na mão. Entendeu? Aí a prainha, rapaziada. Então aí, vamos tomar um banho hoje, vó? Tô fora. Tô o quê? Fora. Nem um pé na areia? Não, um pé na areia eu tô... Como é que é que é isso, menina? Fora no banheiro. Ah, eu tô bem do lado. Onde as foras foram aí, ó. Nem sei, ó. Deu uma passada aqui da hora. O clima é da hora, pô. O bagulho tá... Tá... Tá bom. Tá bom. Eu tô na praia. Nossa! Meu Deus, eu nem acreditei, cara. Eu tô na praia de Marvillus. Tô na praia de Marvillus. Marvillus, cara. Gente, você sabe o que são isso? A praia. Meu Deus. Tem até uns navios lá, trazendo as pessoas. Importado. Trazendo os kits caros. Entendeu? Eu tô na praia de Marvillus. A vitória chegou, rapaziada. Hora de lazer, né? Tô aqui em Marvillus, Estados Unidos. Cara, a praia é totalmente irregularizada. Tudo de bom. As meninas... Ai! Sai, ô MC Cabelinho. Oxi. Como não está, família? Não tem jeito. Não tem jeito. Da hora. Tô aqui em Marvillus. É, tá bom a situação. Tá da hora. Vamos lá lavar as pernas. Olha o bebê. Tô com o bebê hoje. Hoje o bebê tá comigo. Ai, pessoal. Estados Unidos, Marvillus. Gente, a gente tá podendo, né, amor? Uhum. Fala aí. A vitória chegou. Deus a abençoou. Olha aí, MC Cabelinho. Tá com nós. Graças a Deus, rapaziada. Amarezia. Curte a Amarezia aí. Da onde, dependendo de onde você estiver. De negócio. De que? De que? Cadê? Para de cuidar da vida do senhor. Olha onde você tem que tirar foto. Puta, ali, mano. Rapaziada. Curta a vista aí, ó. Aquela posta foto no Insta e Fernando de Noróia. Toda na marquinha, gato fumando maconha. Ixi, o macho tá... Aí, bebê. Olha a delicadeza do bebê. E é desse. Olha aí esse cabelinho. Já é pé na porca. Vamos lá, vai. Ó, de pé na água. Vamos limpar o azar. Nossa, água gelada. Jé! Nossa! Água gelada. Aqui de Beverly Hills é assim, rapaziada. É tudo geladinho. Nossa, vamos pensar. Tá muito gelada. Você nem trouxe o chinelo, ó. Não tem mais louca que não se apaixona. Não tem mais louca. Ih, meus. Falei como tá. Já tá à vontade, né? Ô, vamos tirar a máscara. É, deixa eu tirar essa máscara. Eu te peguei a parada de gás, Eduarda. Eduarda tem essas doenças. Ah, véi. Ô, vou mandar. De pé na areia, de pé na areia, véi. Tá, tá. Deixa eu te ajudar. Isabela, fala aí. Eu entrei e vi você como é que tá. Como é que tá? O que? Tá movimentado, mano. Só de sábado você gosta de tomar banho? Aham. Isabela, fala como é que tá, Isabela. Vem aqui, pia. Vamos lá. Com o pézinho na areia, na água. Já vamos pular, já vamos. Ali é peixe, ó. Aí, ó. Ai, é o bicho de soprado, Isabela. Filho da puta. Puta, meu Deus. Me dá pra. Pega o chinelo. Mano. Pega o chinelo. E essa velha, olha a perna. Olha aqui. Poxa, gente. Que engraçada, mano. Ai, caralho. Rapaziada, olha só. Vou caminhar até a velha. Tá onde, velho? Tá em Beverly Hills? Que isso? Que isso? Esse iluminador aqui não tem igual. Esse não é iluminador, não. É um protetor. Tô zoando. Meu Deus. Vai me dizer que isso daqui... Tá caindo, mano. Nós que pode, velho. Nós tem que emoção que nós tem. Ei, velho. Já vou entrar na água, já. Ó, vai, 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 vai. Já vou daqueles piques, mano. É nóis. Entra na água hoje, velho. Como é que é? Ó, dá um salve aqui, vó. O pessoal quer te ver, velho. A velha é do dedinho. Ei, velha é do dedinho. Ei, rapaziada. Se quiser, ó. Quem quiser, eu passo o contato. Eles trazem aqui de Santos até São Paulo. Traz bosta. Ei, bebê. Ei, bebê. Cheio de cena, bebê. Rapaziada, nós tá à vontade aí, ó. Hoje é só pé na areia. Maresia. Tá ligado, ó. Rapaziada. Onde não está? Só lazer. Caminhar um pouco agora, né, cabelinho? E, vó? Não, sabe aí. Não, sabe aí. Minha vó. Ó, tá mó bonita. Finalmente não foi um dedo, pessoal. As meninas, eu tô achando que tá em Beverly Hills. É house mesmo. É nóis. Rapaziada, tá cheio, hein, rapaziada. Só dando um peãozinho pela praia. Agora nós tá botando lá pra onde nós tava. Fala aí, amor, como é que tá? Tá o quê? Fala com a boca aqui, cucu. Nossa, tá todo mundo me escutando. Todo mundo. Só isso aqui, não. Ó a minha orelha. Ai, meu Deus, meu orelha. Vai cair. Sabe o que é o escuro? Isso aí tu é defolgada, mãe. Nossa, tem que ser segurada. E aí, pessoal. Mas é você, ô. Tá só dando um peãozinho. Dá hora, rapaziada. Dá hora tirar um lazer, ó. Pra pessoa que eu amo ainda. Do meu lado. A minha vó, o cabelo... Tá parecendo um leão. O cabelo dela. Os cachinhos. E, amor, só lazer, amor? Só lazer, né? E esse ventinho? Que ventinho? Aí, ó, tá batendo. Não. Então, você tá anando. Cadê esse ventinho? Tá aqui. Só. Pois é só stories com o meu. Vê, filho. Rapaziada. Vai pra praia. Vai pra praia. Voltada não, né, meu filho? Olha a foto do Zoom. Pau. Pau. Como nós tá bom guiado. Pau guiado, minha bebê. Como nós tá aí, rapaziada, não. Tá, que duro. Fala como tá, tá uva. Tá.